MÚSICA Na verdade, a música erudita tem uma ligação muito forte com a música pop, com o rock, na verdade. Eu acho que a minha identidade musical é muito eclética, muito diversificada, porque eu canto aquilo que eu sinto, aquilo que eu gosto. Então, na verdade, desde criança eu já gostava de ouvir música internacional. E eu acho que a técnica do canto lírico me fez abrir os horizontes, ampliar os horizontes nesse sentido, de que eu posso cantar muita coisa pela técnica que eu estudei. Então, a ópera tem muito da expressividade que o rock também traz. Então, na verdade, é uma interação. E eu não tenho preferências, eu sou formada em canto lírico, mas eu gosto de cantar algo que expressa, algo que passe uma emoção. Então, acho que essa ligação está, digamos, diretamente relacionada. O ópera rock veio com algo diferente, no sentido de trazer uma força maior. A gente trabalha, a gente brinca com todas as emoções humanas. Do profano, digamos, ao sublime. Então, eu canto Queen, eu canto U2, eu canto A Rainha da Noite, que é uma área de ópera, mas a gente dá uma roupagem bem rock and roll. Eu canto, na verdade, tem um instrumental Led Zeppelin. Então, assim, eu faço uma... eu transito por essas expressões, né? Canto O Fantasma da Ópera, que faz parte do musical. Eu canto a área de ópera, eu canto temas de musicais. Eu canto Yane, que é um compositor grego. Então, assim, na verdade, o ópera é o que eu já sou naturalmente, né? Cantora lírica. Mas o rock, pela expressividade, a gente fez essa junção. Por que é que eu não posso dar uma roupagem mais popular? Isso aproxima. E se for o contrário, uma música muito popular, eu dou uma roupagem mais erudita. Então, essa brincadeira funciona e aproxima o público. Agora, eu acho que, além de tudo, também a expressividade. É não cantar por cantar. Porque a gente tem uma plateia muito diversificada. De professores da escola de música a legos. Mas, assim, se você leva essa verdade, essa expressividade, realmente, que vem primeiro, nasce em você, a gente aproxima o público. Não tem como não gostar. Eu acho que o grande problema, a grande dificuldade que existe, a grande barreira entre a música erudita e o público é exatamente isso. A gente tem que, realmente, buscar fundo a expressividade. Se a gente não busca, a gente não consegue essa aproximação. Eu acho que um dos grandes diferenciais do meu trabalho é que eu tento mergulhar, de fato, na interpretação de cada canção. Então, é como se cada música que eu levasse para o palco, eu tento criar um clima diferente. Então, se eu vou cantar a alegria, eu tento ser feliz. Se eu vou cantar a raiva, eu tento realmente incorporar. Se eu vou cantar o sublime, é esse rosto, essa naturalidade, essa expressividade leve. Então, assim, eu mergulho a fundo nessa interpretação e a plateia sente isso. Então, assim, eu vou cantar. Então, assim, eu vou cantar.